Venezuela exige que avião e tripulação metidos em Buenos Aires sejam liberados. Uma comissão do governo venezuelano protestou nesta quinta-feira, dia 11, em frente à Embaixada Argentina em Caracas contra a apreensão de um avião de carga em Buenos Aires e parte de sua tripulação. Boeghe 747, mantido em Buenos Aires sobre investigação judicial, assim como seus 19 tripulantes, foi comprado há um ano da companhia aérea iraniana Maran Air, pela subsidiária Mtra Sur da Venezuela, com viasa sob sanção do Tesouro dos Estados Unidos. O ministro dos Transportes, Ramon Velásquez, e deputados governistas do Parlamento foram recebidos pelo embaixador Oscar Laborde, a quem entregou documentos de protesto pela retenção, em junho, de um borde 747 da Mtra Sur, subsidiária da companhia aérea estatal Conviasa, algo de sanções dos Estados Unidos. Devolvo o avião e a tripulação, gritavam. Cerca de 35 trabalhadores da Conviasa, uniformizados com camisetas e bonés da empresa do lado de fora da delegação diplomática. O 747 aterrissou na Argentina em 6 de junho com uma carga de autopeces no México. Sem poder reabastecer, em Buenos Aires devido a sanções, a aeronave partiu em 8 de junho para Montevidéu, mas as autoridades uruguaias negaram a entrada e o avião teve que retornar ao aeroporto Ezeiza, onde sua apreensão foi determinada judicialmente. A justiça abriu uma investigação contra a tripulação composta por 14 venezolanos e 5 iranianos. Na semana passada, o juiz responsável por o caso permitiu que 12 tripulantes deixassem a Argentina, embora essa decisão esteja sendo apelada. Velázquez mencionou que os tripulantes estão sendo investigados por espionagem e terrorismo. Eles ainda não foram chamados para depor. Sua legítima defesa está sendo violada. O Serviço de Inteligência Paraguai já havia ligado um dos tripulantes iranianos à Força Al-Quds, um grupo de elite da Guarda Revolucionária Iraniana classificada como Organização Terrorista pelos Estados Unidos. Semanas depois, um tribunal americano pediu à Argentina que apreendesse o avião, argumentando que as leis foram violadas, quando foi vendido à Venezuela pelo Irã, também alvo de sanções. A entrada dos Estados Unidos, no caso, levou o tom do chavismo com discurso de protesto e manifestações de rua. Pedro Carreno, deputado governista que integrou a delegação, disse que o embaixador mostrou a maior vontade de colaborar. Obrigado. 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 Obrigado.